Seguinte família, tava aqui agora pensando, tava pensando não, eu ia guardar a moto né, são exatamente agora meia noite e um, ia guardar a moto, só que mais cedo eu fiz um vídeo pra vocês, que foi postado ontem, tirando o filtro da 33, mostrei pra vocês como ficou, vocês estavam pedindo bastante e tal, ah tiro o filtro da 33, tirei e vocês acharam legal deram umas curtidas boas lá, se você que não viu o vídeo, é o vídeo anterior, vai tá aí o link na descrição, chega lá, se você não viu, vê lá e depois vê aí, se você que já viu, continua assistindo o vídeo aí, deixa logo seu like, pá, se inscreve se não for inscrito e segue a gente no Instagram, sim, voltando, ela tá ainda aí, lá embaixo, ia guardar ela agora, aqui já tá tarde né, mas ela tá sem o filtro, amanhã eu vou colocar, só que eu não fiz um vídeo andando com ela, pra vocês verem, como ficou a zoada andando, e o que que eu vou fazer agora, em plena meia noite e dois, você já sabe né, você já sabe, então acompanha aí, que isso é Família Itabuna City, pega o kit, pega o kit, dá alguém mal, papum, pirulitão, como diz, é ele nenhum, botar o capacitezinho, ligar a câmera, e já fui, esse é Família Itabuna City, com a 33, alucinando na madrugada, sem o filtro, rapá, papá, 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 bum, Versão Brasileira, Herbert Richards O telefônico na madrugada que fala, né? Quebra-mola pra gente ouvir Agora ficou o grau O rouco Gostoso Fala pra nós se você gostou ou não Você já é mocha? Ainda com o barulho dele Quebra-mola pra gente ouvir Quebra-mola pra gente ouvir Tem que acertar essa led da frente Pra ela tá solta Tem aquela paradinha que prende, tá ligado? Que coisa que mexe aí nesse diário Fica aí, moleque Fica aí, moleque Fica aí Ó, voltou de novo Fica aí, moleque Fica aí, moleque Fica aí 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 Como falei para vocês, meia-noite e 11h Gente, é doido Não se lembra da vez que sai de madrugada com a titã preta A preta rotente com a fortuna arregaçando Tem até que fazer um vídeo com ela, vocês estão pensando Ela está desaparecida, mas meu pai que usa ela Olha a linha para trás e pá E surge aqui, aquela moto sem farol Você não está me ajudando Estou incomplificada Estou mais desfandando E ficando mais ruim Que você tem Na minha cidade família Você tem que andar atento pela polícia Porque você está andando errado sem retrovisor Em paz dando grau E com ladrão Você tem mole piscou e leva a moto que você nem viu Então Cuidado redobrado duas vezes E aí Brasilzão Lascado E aí Brasilzão Mas o ronco da bicha está como Está querido Segue nós não que a gente está perdido Pedido Pedido na madruga E a lâmpada fica como Biba 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 Duda Mandela chega a racha no chão Fica aí de açaí Ae Chosada da porra Está teimando Cojona Isso O cara acelerou Falando aqui Vamos pensar logo Que é bandido Vai queimar Certo ele Você não Não está me ajudando Só não se complica Fala de fulano Se está não mais Da 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 Pro super recreção Pra inveja é tchau Já Já que eu também não deixa botar a tua musiquinha Que dá direito autora aí Mas a gente canta Canta ruim pra porra mas a gente canta Parem aí Porto é a zona da 33 Estadagem energética Ninguém entende nada falando com vocês Hihihi Mãe Mãe Depois de um acidente eu tenho um mês de tudo Mais um mais na mãe de novo Esse é o Meu pé agradece Vamos lá Ó bebê, bebê, ta com Ta com vergonha A rotação está muito alta também né Preciso ir pra dar um grau descendo aqui, mas eu fico cabrinho com aqueles farolhos Vai que, vai que é polícia militar Você não quer atrapalhar o trampo dos caras na madruga, né? O cara tá, tá, tum, trabalhando atrás de bandido A gente tá voaçando a cidade Eles vão vir atrás da gente e... E deixar o bandido de lado Então tem que ficar... Atentar uns graus na manhã, não cê nem atentar ninguém Cê não bagunçar com ninguém E fica todo mundo alegre, tá andando feliz Sobe bebê! Saber, esse vídeo não é pra dar grana não, esse vídeo é pra vocês escutarem o rumo da 3x3 Não escutem E vai com sequência Se dá porque aí, a gente tem que aprender uns graus, né? 4x3, os caras tão tudo tirando onda E aí, a gente tá pra trás E aí, a gente tá atrás E aí, a gente tá atrás Mais uma viatura, vamos dar mais um beijo de ilha, acelera, vou dar uma olhadinha, não Vão ver atrás, vamos embora, para pagar o trampo dos caras E aí meu tio, é nóis, tome-se por assistir, aperta lá, deixa o like E aí, curtir o som da bicha, curtiram não curtiram, curtiram não curtiram, curtiram não curtiram Curtiram não curtiram, curtiram não curtiram, se você falar curtiram eu vou descer no bolo novo É nóis, tamo junto, até o próximo vídeo Eu acredito que tudo que você quer Fela, você pode, independente de você comprar uma Ferrari ou sei lá, andar num carro de funk ali, não sei qual que é a ideia que você tem né